Oi, 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 meus amores! Como vocês estão? Eu espero que todos estejam super bem. Se não tiver, pensamento positivo que tudo vai dar certo, tudo vai se resolver, não é mesmo? Eu estou bem, graças a Deus. E eu sou o Vanessa Isgarione e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Bom, antes de começar o vídeo, quero fazer aquela perguntinha para vocês. Vocês já se inscreveram aqui no meu canal? Se ainda não estão esperando o quê? Vai aqui embaixo no botãozinho vermelho e aperte inscreva-se. Vocês vão já estar inscritos aqui no meu canal e vão ficar por dentro de todos os meus vídeos e todas as minhas novidades que vêm por aí. Também estão em outras redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii. Só ir lá procurar por... Arroba Vanessa Isgarione, que vocês vão me achar por lá. Certinho? Vamos começar esse vídeo, então? Então, um novo mês começou, outubro chegou, né? E com ele, novas expectativas... Só um segundinho, gente. Bom, pessoal, eu quero pedir perdão para vocês se vocês estão escutando outros sons ao redor. É que é complicado gravar vídeo aqui. Vocês sabem que eu não moro sozinha, né? E daí, então, vem os outros fazendo barulho. Mas vamos continuar com o nosso vídeo, né? Quero hoje começar o vídeo falando do novo mês, né? Outubro. Vocês já perceberam que faltam somente três meses para o final do ano? É isso aí. E quando termina o mês, eu agradeço por aquele mês que passou. Mesmo tendo problemas, mesmo não sendo um mês que a gente planejou, né? Não aconteceu o que a gente planejou, mas eu agradeço. Porque com certeza foram várias aprendizagens. Aprendizagem... Ah, gente, né? Enfim, setembro se foi. Agora vamos começar a fazer o planejamento para outubro, não é mesmo? Novos planos. E com certeza com eles vão ser grandes vitórias e muito sucesso. O que importa é a gente não desanimar. Eu sei que é complicado, isso acontece comigo também. Mas a gente tem que tocar bola para frente, né? Então, vamos lá que o final do ano já está aí. Então, o que a gente fez de errado dá ainda para consertar. Vamos terminar o ano aí com o pensamento limpo, né? Em paz. E hoje o vídeo vai ser assim. Vai ser um vídeo para refletir. Refletir o que a gente fez até agora, nesse ano de 2023. O ano está acabando, faltam somente três meses. Então, dá ainda para mudar muita coisa por aí. Vamos ver aí. Vamos começar, por exemplo, com o quê? Com uma briga com um amigo, com alguém da família. Vamos ver, vamos dar um braço a torcer e pedir perdão, quem sabe, né? Vamos lá no nosso... Muitos no início do ano vão lá e fazem suas metas, né? Vamos lá ver se a gente alcançou todas as metas. Se não alcançou, vamos ver o que falta para conquistar aquelas metas tão planejadas no início do ano, né? Vamos lá. Vamos respirar, vamos respirar fundo. Não está fácil para ninguém. Sempre digo que cada vez está mais complicado. Mas vamos respirar fundo. E agradecer por esse novo mês que está chegando, começando agora. E também, lembrando que todos os meses vai ter uma novidade aqui no canal e nas minhas outras redes sociais. Então, vão lá, me acompanhem e se inscrevam aqui. Então, esse vídeo foi um vídeo para a gente refletir sobre o que a gente quer que ainda mude. E agradecer o que a gente já passou, o que a gente já aprendeu. E com certeza, outubro vai ser um mês de muito sucesso e muitas vitórias, muitas conquistas. E gratidão sempre. E um super beijo. E a gente se vê por aí.